Fala galera, hoje eu vou te mostrar como é que você pode configurar a Stripe dentro da Shopify pra você permitir pagamentos internacionais pra você assim conseguir vender na gringa. Bom, e a primeira coisa que você vai precisar fazer pra poder configurar a Stripe pra vender na gringa é configurar primeiramente a sua loja, tá? Então você vai vir aqui em informações da loja, ó. Logo aqui embaixo a gente tem a moeda da loja. E esse passo, ele é super importante porque, primeiramente, que a Stripe, ela não trabalha com Geolocation. Que é o quê? O Geolocation é um sistema nativo da Shopify Payments onde o usuário, toda vez que ele entrar dentro da sua loja, vai aparecer pra ele os valores na moeda corrente do país dele. Então se ele acessa a sua loja lá da Itália, vai aparecer o valor em euros. Se ele acessa dos Estados Unidos, vai aparecer o valor em dólar. Só que isso só está disponível na Shopify Payments através desse sistema de Geolocation. Geolocation. A gente não tem isso aqui na Stripe. Então, nem na Stripe e nem com Paypal. Então, nesse caso, a gente precisa configurar uma moeda estrangeira pra sua loja. Então, aqui vai muito do caso pra onde você estará vendendo. Qual que é o foco do seu mercado? O foco, ele é global? Se o foco é global, então aqui você tem que configurar a sua moeda para o dólar americano, porque vai passar uma credibilidade maior. E todo mundo, assim, quando compra fora do seu país, paga em dólar americano. Se o seu foco é Europa, você vai colocar aqui a moeda em euro. Você vai procurar aqui, ó, euro e vai definir aqui o euro. Se o foco for argentino, você vai colocar aqui peso argentino. Mas sempre lembrando que o foco for realmente vender independente do país, é dólar americano, tá? Pra você passar uma credibilidade aí maior. As pessoas irão pensar que a sua loja é dos Estados Unidos e irão passar uma credibilidade maior. E assim elas poderão comprar aí de você. Então, você vai, primeiramente, definir a moeda. Não pode deixar aqui em real brasileiro. Vai colocar aqui dólar americano ou qualquer outra moeda bem visando o mercado que você quer vender. É só salvar aqui agora e voltar aqui pra seção de pagamentos, tá? Pra gente escolher o provedor da Stripe. Você vai vir aqui em escolher um provedor. Aqui pra mim já aparece Stripe. Se não aparecer Stripe pra você, é porque aqui em informações da loja, ela não tá com o endereço aqui do Brasil, tá? Então, você precisa colocá-la aqui em endereço do Brasil aqui dentro, tá bom? Se tiver dos Estados Unidos, provavelmente, talvez não vá aparecer. Bom, então vamos voltar aqui e escolher provedor. Stripe. Aqui agora, se você já tiver uma conta da Stripe, você vai fazer login. Se você não tiver, basta eu colocar aqui o e-mail pra gente começar esse processo de configuração aqui da sua conta. Aqui a Stripe já mostra pra mim as empresas, que é a forma que é chamada aqui dentro da Stripe. As empresas aqui de faturamento dentro da Stripe. Só que antes de prosseguir aqui, eu já quero te pedir, se você estiver gostando desse conteúdo, ajude esse canal deixando seu like, porque isso ajuda demais pra que eu venha continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui pra vocês. Isso ajuda o canal a crescer e assim, consecutivamente, que o canal esteja ativo. Então, não esqueça de deixar o seu like. E também de se inscrever aqui, porque tem muita gente que assiste e não é inscrita, tá bom? Aqui eu sempre falo de loja virtual, print-on-demand e dropship. Bom, aqui agora, aqui já aparecem algumas empresas que são as lojas que eu tenho utilizando a Stripe. No seu caso, se você quiser utilizar pra sua, eu recomendo sempre que você crie uma nova conta. Então, você vai criar uma conta aqui de faturamento pra Stripe, pro valor todo ficar separado dentro do painel da Stripe. Então, aqui você vai clicar aqui em criar uma conta. Crie uma nova empresa, pessoa física, dentro da Stripe você consegue cadastrar utilizando o CPF, tá? Aqui em detalhes da empresa, em seu site, você vai colocar o domínio da sua loja, o domínio próprio. Se você não tiver o domínio próprio, você vai utilizar aquele domínio mesmo da Shopify, que é esse subdomínio aqui, ó. Só utilizar esse e colocar dentro aqui, ó. Pode colocar aqui mesmo, pronto. Cadastre agora o seu banco, tá? Porque isso é super importante pra você receber os repasses, tá? Pronto, com tudo certo. É só concordar e enviar essas informações. Dica bônus. Terminou de configurar a sua Stripe? Ative também o PayPal, porque vai ajudar na conversão da sua loja em até 30%. O PayPal é, de longe, o meio de pagamento mais utilizado no exterior, em todo o mundo. E ele passa numa credibilidade muito maior. Se você não tiver esse meio de pagamento disponível dentro da sua loja, o seu cliente vai pensar duas vezes antes de querer comprar de você. Pode ter certeza que vai comprar numa loja onde tem o PayPal ativado. Então, ter o PayPal é meio que obrigatório, é essencial pra você realmente converter bastante dentro da sua loja. Ah, Marco, mas eu não tenho uma conta empresarial do PayPal. Bom, então nesse caso, utilize somente a Stripe. Não tem problema nenhum. É claro que a sua taxa de comercial vai ser um pouquinho menor. Você vai conseguir vender, claro, né? Mas não tem problema nenhum. Com o tempo, depois você ativa essa conta empresarial aqui dentro do PayPal. Bom, deixa aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver em relação a todo o conteúdo que eu ensinei aqui nesse vídeo. E é isso, tá? Deixa o seu like aqui. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.